Juliana Silveira, nossa querida, teve um sábado muito especial nesse último final de semana. No palco do nosso sabadaço, ela recebeu o disco de ouro pela vendagem de mais de 100 mil exemplares do CD da novela Floribela. Vamos ver então? Vem! É, rotina de Floribela não é fácil. Mas o Juliana Silveira chega na Band, em São Paulo, ela é cercada por crianças. Depois, Camarim. Hora de caprichar no figurino para participar do programa Sabadaço. O programa já começou. Juliana dá uma espiadinha nos bastidores. Chega o momento de entrar no palco. Será que Juliana imagina o que está para acontecer? Quando o corte e a safar, começa a nossa dança. Um, dois, três. Pra cima. Um, dois, três. Ei, direita. Um, dois, um, dois, três. Ei, quebra. Um, dois, um, dois, três. Bam, bam, bam. Depois da apresentação, a surpresa. A protagonista de Floribela recebe em suas mãos o disco de ouro pelas 108 mil cópias vendidas do CD da novela. Emoção pura. Pra Juliana Silveira, o fruto do trabalho é reconhecido através da grande audiência de todos os dias da novela Floribela. E também do disco de ouro por mais de 100 mil cópias vendidas. O disco de ouro por mais de 100 mil cópias vendidas. Olá, Leão. Tô aqui. Acabei de sair de sabanaço. Muitas surpresas. Só alegria, né? Quase morri do coração. Uma porque conheci Larinha já essa semana, né? Que foi a pipoquinha pequenininha. Super fã da novela. Uma coisa assim. Parece uma bonequinha que anda igual a Renatinha mesmo. Uma fofa. E aí eles trouxeram ela pro palco e mostraram o VT dela na casa dela. Uma coisa, né? Apaixonada pela novela. E eu já sou uma manteiga dentida. Eu já peguei o mico básico. Já fiquei me segurando. Logo depois entra esse presentaço aqui. Olha aí. Disco de ouro. Olha aí. Olha que orgulho. Hã? Hã? É uma loucura. Pois é. Já vendemos 108 mil cópias. Eu estou super feliz porque você sabe. Já conversou sobre isso. Eu sou atriz, né, gente? Eu estou cantando, tudo bem. Mas quando é que eu ia imaginar que isso ia acontecer? E Juliana adianta para o De Olho nas Estrelas que vem muita novidade em Floribela por aí. A Floribela sou eu. Então vai ter segundo ano e estaremos lá. Mais um aninho, músicas novas, trama nova, elenco novo, muitas aventuras. Isso é tudo novo para mim também, então não posso te adiantar muito. De repente a sua pulguinha sabe mais do que eu. Então a gente precisa conversar, viu? Eu e a sua pulguinha, para a gente trocar umas informações para eu passar para você em primeira mão. Tá bom? Não tenho nada e tenho, tenho tudo. Sou rico em sonhos e pobre, pobre em ouro. E o que me importa se todo esse dinheiro não compra? Amigos, estrelas, o amor verdadeiro. Ai, que maravilha. Parabéns, parabéns, Juliana. Você não sabe como eu torço por vocês todos aí da novela e especialmente por você, minha linda. Beijo no seu coração, viu? E já vamos encerrando o nosso programa. Muita alegria hoje. Amanhã eu volto. Sabe quem está grávida? Amanhã eu conto. Não, não. Tá bom? Amanhã eu conto para vocês. Beijos, beijos, beijos. Beijo, beijos, beijos. Tchau. Tá, gente. Tchau. 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 Tchau.